A Natureza Esta natureza que eu olho como se fosse coisa encantada Esta natureza que eu vejo como num doce estrangeiro Tão bela é ela quando desperta a passarada Tão bela e tão pura como o seu doce amanhecer Quando eu olho a esta natureza como se fosse num doce recordar Olhando-a sempre com estes olhos meus Sinto sempre o mesmo como que um terno e doce calor no meu coração entrar Vejo nesta, tenho eu a certeza, aquele que tudo pode, que tudo sabe A própria existência de Deus Neste momento em que eu escrevo, escrevo sim com ternura Tento descrever esta maravilha com controle Olhem só, na minha frente vejo a verdura Também sinto um calor que me bate mesmo de frente O astro-rei, o sol Como se fosse um quadro, um quadro para ver Este quadro que eu vejo com os olhos do coração Tento transmitir a este todo o meu sentir Todo o meu querer Este quadro que eu não sei pintar óleo Pinto sim com os meus olhos, com a minha imaginação Toda a natureza, obra grandiosa, me faz estremecer Toda ela me entusiasma, me faz um forte sentir Tão lindas já viram quando está a amanhecer Os seus desenhos nas nuvens são da rara beleza Quando no entardecer a noite começa a cair Nem todos esta beleza podem ver Nem todos esta realidade podem sentir Quantos mais sim, que nunca viram um dia nascer Quantos morrem, que nunca viram matar Uma noite cair Quantos passam por passar Sem sentir aquele calor Quantos passam sem amar Quantos passarão ainda sem admirar Uma doce, uma linda flor Os mares, os rios Tudo na realidade Tudo na sua majestosa beleza Tudo isto encerra a pureza A verdadeira felicidade As árvores, os passaritos, os regentes Tudo isto tem um nome Que tantos desconhecem A gigantesca e calma natureza Muito obrigado 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 Obrigado